A unidade de trânsito identificou já mais de 70 motorizadas para serem leiloadas. O comandante do trânsito do município de Dili, o inspetor Domingos Gama, disse que a PNTL identificou já mais de 70 motorizadas para serem leiloadas. Estas foram apreendidas desde 2007. Segundo a lei do Código de Estrada, no caso de os proprietários não buscarem os transportes dentro de 90 dias, estes são do patrimônio do Estado. Domingos Gama pede aos cidadãos que viriam os seus transportes para apreendidos, devem pagar ainda coimas no banco. De antes, o comando da PNTL e de Dili, juntamente com o Ministério Público, tinham entregado já mais de 160 motorizadas ao patrimônio do Estado para serem leiloadas. Juvenal da Silva, na reportagem.